Fala aí, Prato Novos, que cê tá bom? Bem, como que foi seu final de semana, Prato Novos? Segunda-feira, né? Bem, cê hoje tem que ir pra escola, tem que ir pro serviço, olha o gatuzinho ali, ó. Olha lá, o putzinho foi atrás dele, dentro da Petro, ó. Já vai tomar o famoso ban também, né? E esperar aqui, galera, pra ver quem que é o cara, né? Não, e matei, eu acho que é esse matei aí, ó. É, vamos esperar aqui, galera, esperar ele matar alguém. O amor saiu lá pra fora, já matou um. Já vai tomar o famoso também. Eu tenho que pegar o ID também, né, Prato. E já falar pra galera não reportar também, né, Prato. Porque se cê ficar reportando, reportando, o cara tá uma banho de sete dias só, hein. Sete dias depois, tá lá jogando de novo com a mesma conta. Aí cê já manda o videozinho, já pega o ID do quem tá jogando junto também, já toma o famoso tudo junto. Olha lá, ó. Cala dentro da pedra, hein, Frizardo. Ai, Alfa, eu sou muito boot, Alfa, foi mal, Alfa, mas eu sou muito ruim. Eu sou um basta, Alfa, preciso me esconder dentro da pedra, Alfa. É, literalmente, foi final, olha lá. Boa, agora dá pra... É, eu matei mesmo, ó. E matei, e aquele outro lá que matou primeiro. Bom, vamos sair daqui, galera. Já consegui pegar o ID deles. Ó, Prato, essa base aqui, ó. Depois eu vou dar uma olhada nela. Vou vir aqui depois só pra olhar essa base aí, Prato. Bom, tem o... A galera do clã Rota também, Prato, que tá aqui no servidor. A gente vai radar eles hoje. Vou tentar radar eles online, né. Pra descobrir onde fica a base deles. A gente vai fazer o tanque agora, ver se a gente pega ciclonita, alguma coisa. A gente não sabe como é que tá a base deles por dentro. A gente vai ver... A gente vai fazer o tanque de novo, ver se a gente pega ciclonita. E se não pegar, a gente vai ter que radar na C4 no meu próprio. Deixa eu tirar aqui abaixo lá, beleza? Ó, eu vou cortar o vídeo aqui, né. Pra não ficar muito longa, tá? A parte de ficar subindo o tanque, as coisas não só vai ficar atirando. Então não vai mudar nada, né? Agora é só fazer um pezinho. Beleza? Ó, já tá quase quebrando já também. Lembrando, galera, pra vocês que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixe o seu like, bem. Galera, só lembrando vocês, tá, tropa? Assim que bater os 49k de inscritos, galera, eu vou fazer uma live aí pra vocês, tá? E a gente vai jogar todo mundo, tá, tropa? Quem puder, né, quem quiser entrar no servidor lá, a gente vai jogar um servidor com os inscritos. Todo mundo, tá, galera? Qualquer um que quiser entrar, pode chegar e entrar no servidor e a gente jogar todo mundo junto aí, beleza? Nossa, veio famas, M7 e explosivos. Meu, pai, é loot de início do servidor, né, tropa? Ó, veio um arrambão ali, ó. A arma do, do rambo. Por isso que fala rambão, né, o rambuzão. Ó, Pratina, pronto, já morreu no carro. Vai morrer mais um, quer ver? Acelera, 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 quase. Passou, passou. Mais um foi pro Beleleu. Mais um, vem, Pratina, vem cá, vem. Isso, tá vendo que você sabe que tá morrendo no carro, vai morrer também lá também, né? Opa, esse foi mais espelto. Ou não, vai morrer também. Vai, regaça. Vai morrer, vai passar, Pratina, respeito, ó, pra ver. Vai, que tá morrendo também. Aquele utilizado, já morreu também. Levanteu. Aí, galera, ó. Tá vendo que eu nasci com 60 de vida, tropa? O Pratina, ele upou aqueles talentos, galera, de reviver o amigo, tá? Isso aí, galera, é uma coisa que eu não dava nem muita moral, né? Pra quem joga em clã, tropa, é uma coisa muito importante de upar isso daí, viu? Quando seu amigo cai lá, ó, o cara levanta aí com 5, 10 de vida só, né, tropa? E você upa esses talentos, ó, o cara levanta com 60 de vida, galera. Isso aí ajuda demais. Quando você levanta o amigo e não tem o talento upado, seu amigo levanta com 10 de vida, que não dá pra você fazer nada, né, tropa? Bom, os meninos vão ter isso aí agora aqui, galera, do jogo rapidinho. Eu vou aproveitar e vou lá naquela base, dar uma olhada nela, tropa. Eu quero fazer esse modelo de base aqui, ó. Galera, olha isso aqui. Eu não sei vocês, galera. Cada um tem seu gosto, né? Mas eu me apaixonei nessa base aqui, tropa. Olha o modelo dessa base. Um área de PVP nos cantos, no meio. Galera, essa base ficou simplesmente linda. Eu me apaixonei nessa base aqui, galera, sinceramente. E o problema é que os caras falaram que essa base aqui é de data ainda por cima, né? E é pequenininha, galera, olha só. Ai, parei de dupla, não tinha percebido, ó. Meu Deus, galera, essa base é muito bonita. Eu me apaixonei nessa base aqui, tropa. Parece que tá de pedra, madeira, de ferro e de chute. Tem um pedacinho de cada coisa. Deixa eu voar mais pra perto ali. Eu quero ver certinho essa base, galera. Eu quero tentar fazer ela depois. Ela tá de madeira por dentro mesmo, ó. Nossa, fácil de raidar essa base. Eu não vou nem raidar, galera. É tão bonita que é. Caraca, tropa. Eu me apaixonei nessa base, viu? Gostei demais, galera. Demais mesmo. Ali em cima, ó. Você colocar umas camas, galera, pra área de PVP, ó. Aquelas camas mesmo, galera. Aquela cama grande. Não é saco de dormir, não. Vamos dar uma olhadinha no teto dela. Uma olhadinha bem certinha, galera. Depois eu vou entrar no servidor molde. Vou tentar fazer essa base. Nossa, mas o teto aqui ficou feio, hein? Meu Deus do céu. Por que o cara não colocou os teto aqui normal, ó? Nossa, ficou horrível isso aqui. É, mas é só mudar isso aqui, né, galera? Coloca o teto normal, ó. Coloca aquelas meia parede. Depois coloca o teto. Depois meia parede e teto de novo. É aqui o anti-glider, ó. E é base bunker. Eu já me imaginei, galera, fazendo essa base em cima daquela base bunker de cinco paredes. Aquela que ficou uma parede dentro da outra, né? Mas eu gostei demais, ó. Me apaixonando essa base aí. Depois eu vou tentar fazer essa base. E se eu conseguir, eu trago o modelo dela pra vocês aí, beleza? Bom, vamos na militar base agora. Fazer o Avengerzinho aqui de novo, né, galera? A gente tá marcando o tempo dele. Dá o tempo do tanque também. A gente tá fazendo pra hora. É, só... Ah, vem. Vem uma rastradora 556, né? Cartãozinho roxo, velho. Vamos aproveitar pra fazer uma sala de cartão depois também. Tem um cara aqui no recorte, velho. O... Ele falou que ele tá aqui dentro da sala de cartão. A importância já vão fazer também. Eu vou aproveitar e já matar ele também. Eu não vou nem matar, na verdade. É só tirar a máscara. Vai, tá lá. E pra mim tá invisível ainda. Só que dá pra ver ele lá de cima, galera. Você sobe no teto lá, ó. Dá pra ver ele certinho aqui em cima. Quando você for ficar na sala de cartão, pessoal, você fica do outro lado, tá? Você fica desse lado aqui, ó. O cara fica lá no teto. É, tem uma janelinha ali. Você olha pra janelinha e você dá pra ver o cara, né? Ok, vambora. Chegando aqui na barra agora. Pra deixar o nosso já guardar o loot, né, Ben? Vamos ser equipado. Tá pra cair o drop já, galera. Acelera, Ben. Bom, galera. O drop caiu aqui na bio-reserve. Olha só. Tá lotado de cara no repórter aqui, troca. Tem muita gente aqui. O menino falou que tem um cara de carro que tá atravessando tudo aqui. Meu drop tem seis minutos. Eu vim sem arma, galera. Essa... Essa... Essa LG que eu peguei aqui. Eu matei o cara ali em cima. Dá um tiro na testa dele de longe. E depois eu dei mais um corpo, troca. Já finalizei. E ele tava cheio dessas SMG aqui. Ó, já explodiram o carro do abóbora lá. Na verdade, o carro é meu, né? Carrinho bem fraque, né, galera? Carrinho de solo. Cadê ele que eu falei pra vocês, ó? Eu sei se eu não mudei de carro agora. Não vou mudar mais. Olha lá o rápido, ó. Os pararam ali. Bom, já mais... Tô em três, quatro. Olha lá, ó. Tá atravessando tudo, ó. Tentar explodir o carro dele, ó. Só lembrar vocês, viu, galera? Quem jogar com o rápido também toma van, viu? Tentar explodir esse carro dele aqui, troca. Eles são... Acho que trocaram o motorista em um deles que não é Dada. Aí só o Dada fica dirigindo. Depois fica atravessando as coisas, ó. E a sua luna braquear também. Aí vai tomar o favor de todo mundo junto, né? Depois fica lá no Facebook. Ah, eu também tomei banho. Nunca usei nada. Aí o jogo vai examinar a conta do carro, né, galera? Vai recolher a conta, vai examinar. Aí vai dar o famoso banho de dez anos no cara, né? Só atravessando tudo por aí, ó. Aqui ele já se lascou também. O problema, galera, é que tem clã antigo, próprio. Estão fazendo isso aí, ó. Clã que é famoso, né, galera? Clã que tem nome, clã grande. Que joga a servidor e os caras é bom. E os caras estão passando esse tipo de vergonha. E eu não sei como é que pode. Não sei onde. Ó, tem hack ali, ó. Tá ali, granada. É, já sumiu o drop também, ó. Ô, hack infeliz. Acelera bem. Aquele já não é hack de data, não, galera. Ele já é hack de script, ó. Tá dentro da terra, ó. Dá pra ver só a linha daí pra fora. E a segunda vez, galera, que eu venho no drop, o drop some. Os meus flogs aí acontece por causa dos hacks, galera. De data, né? Daí some tudo. E o ruim, galera, é que os caras usam hack ali. Pra gente também fica tudo uma bosta no jogo, ó. Os boot ficam atirados atrás da parede. É, o drop some, ó. Já vai abrir também. Meu, todo do céu. Um segundo. Vai, 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 vai. Pega, 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 pega. Peguei. Pronto. Tipo de joga pra fora. Deixa pra trás. Acelera, acelera, acelera. Consegui me salvar o loot bem. Boa. Ó, o Dispultinho conseguiu pegar o loot do drop. Tá levando pra base. E agora a gente vai terminar de matar os caras ali, galera. Ó, chegou mais caras aqui. Tem que pegar o loot aqui, drop. Tá todo mundo com o loot cravado. O menino também já tá com a mochila cheia de arma ali. Opa, o carrinho amarelo. Acelera, 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 acelera. Filha da mãe. Vai, vai, vai. Entra! Pô, ah, que jogo bugado, galera. Deve ter roubado esse carro. Não, mas ele vai descer. Não é que ele descer, ele perde o carro. Vai, 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 vai. Isso, boa, boa. Agora eu peguei. Agora o carro é meio bem. Ué, como é que o cara entrou no carro, meu Deus do céu? Ah, a galera, eu fico apertando duas horas pra entrar no carro e não entra. O cara já tava lá longe. O cara clicou pra entrar no carro e conseguiu ainda. Falando pros meninos. Segura aí que eu tô levando o cara aí. Vai, acelera. Um patinho ali vai ficar de isca. E os outros tá escondidos lá pra matar ele naquele DC. Tá dando bugzinho de matar o cara dentro do carro, ó. Pra quem não sabe, galera, eu aprendi a fazer isso daí, viu? É só você virar pro cara, aí você vira a câmera do... Aquela camerazinha onde tem o olhinho ali, ó. Pronto, morreu com a bosta. Você vira aquela camerazinha onde tá o olhinho, galera. O faco certo é com facão, né? Machado vai ficar umas duas horas pra matar o cara ali. Um facãozinho, galera, você já dá só uma no cara. É pá, buf. A Tramontino na cabeça do Platinovski. E vamos procurar a PVP, velho. Aí, galera, falando em procurar a PVP, acabamos de achar dois carros aqui correndo no meio da braqueada. Aqui não, você vai, Platinovski. A gente tem um lá pra trás e tem um lá pra frente. A gente tem um lá pra frente. Vamos focar no da frente, galera. Vou, 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 vai, vai, vai. Nossa, deu muito dano nesse carro, galera. Droga, pra quem não sabe, esse negócio fica rodando ali. Aquela, acho que chama broca, né? Ela tira muito dano, galera. Ela meio que prende o cara. Prende o carro do inimigo, né? E você gruda no carro ali, galera, já era. Acabou, não tenho o que fazer mais. Você encosta no carro, troca, ele vai dando dano. Ele não é igual os espetos, por exemplo, que você ficar batendo, não. Olha lá, você encosta, ele vai dando dano. Bom, vai só destruir no carro do cara. Pô, vai, já pega fogo. Boa. Nossa, ainda bem que eu não joguei o lance. Ia matar todo mundo. Deixa eu até guardar esse lance aqui. Eu vou pegar com a arma, vou ficar com a arma mesmo. No carro eu tô errando muito o Rude aqui, galera. Até acostumar com o Rude aí vai ser complicado, viu? Qualquer botizinho vai conseguir me matar, galera. Até eu acostumar com isso daqui. Olha lá. Vai, meu Deus do céu. Não é pra mirar pra baixo. Não, meu Deus do céu. Meu pai amado, apertei a configuração errada agora. Vai, acelera, acelera, acelera. Desce, desce, desce. Desce, desce. Desce, desce, desce. Enfim, já desceu bem na hora que não era pra descer. Não, ele morreu explodido dentro do carro. Nem desceu. Boa, bastante arma. Mas aqui é BZ, né? Esse Mg não é arma mais. Roupa de ferro. Nossa, nem petróleo não enchei de ferro. Beleza. O problema é que eu não tô nem tendo tempo, galera, pra entrar em servidor mod, né? O certo é entrar em servidor mod e ficar treinando, galera, PVP pelo menos uns 15 minutos por dia. Até se acostumar, né? Porque senão é ruim, galera. Se você não acostuma, aí você fica com raiva, né? Que fica errando o Rude. Se as coisas ficam morrendo pros caras a vez, os caras iniciantes, você vai e morre pro cara. Se você fica com raiva, você vai e muda de novo o Rude, né? E aí você acaba nunca conseguindo usar o Rude de novo. Então tem que ser teimoso, né, bem? Se você quer usar o Rude de novo, então tem que ser teimoso. Tem que ir insistindo, insistindo, insistindo. Até uma hora vai dar certo. É ruim, né, galera? É complicado ficar morrendo pra boot, mas fazer o quê? É a vida, né, bem? Um dia você vai se levantar mais forte, né, Bratinoz? Então vamos acelerar. Vamos treinar bastante. Não importa se perde o Lute ou não. Não importa perder o Lute importante também, né, Bratinoz? Porque aí também complica. Mas é igual a bola que eu falei, né, troca. Tem que treinar sem medo de perder o Lute. Bom, galera, vamos lá na base do Clã da Rota agora. A gente vai tentar raidar eles lá. Os Minho tá dando um golpe de dito neles. Eu vou aproveitar e chegar ali também. Aí, ó, chegamos aqui na base dos Pratinoz aqui já, né, galera? Vamos tentar raidar eles online. A gente veio aqui só pra olhar a base deles, na verdade. A gente vai raidar eles, galera. Só que a gente tá tentando pegar o Lute deles primeiro, né? Tem que deixar eles sem Lute. E aí depois a gente vem e já faz bomba, né, pra poder raidar. O Minho já disse que quase pegou o gabinete deles lá já, galera. Sai abrindo tudo quanto é tipo de porta. E tem uma porta deles aqui que tá sempre cadeada. Mas o raid deles, galera, eu vou deixar pro vídeo de amanhã, tá bom? Pra o vídeo não ficar muito longo. Então, amanhã, 8 horas da manhã, tem um vídeo novo aí, bem. Raíd online no Clã Rota. Valeu, beijo novo. Deixa o like. Tchau, obrigado. E fui. Lá de novo. Ih, base de trepa. Ih, morreu na bosta. Lá de novo, Beito.